Após aproveitarem as férias, chegou a hora dos alunos voltarem aos estudos. Iniciaram nesta segunda-feira as aulas nas escolas da Rede Municipal de Montenegro. É o caso da escola Carlos Frederico Schubert, que atende alunos da educação infantil até o quinto ano. E a primeira atividade do educandário esteve ligada com o tema do projeto deste ano. A gente está fazendo em cada turma da escola uma atividade relacionada ao projeto, ao grande projeto da escola deste ano. Cada árvore uma história, que nós vamos trabalhar com as crianças. Então as professoras estão fazendo uma atividade relacionada já a este projeto. Preservar a natureza, em especial as árvores, é uma das metas de ensino para o ano letivo na Carlos Frederico Schubert. A professora Elzira explica o projeto Cada Árvore Uma História, que já está sendo trabalhado com os alunos. O projeto surgiu da ideia de uma prof da escola de reverenciar a nossa figueira, que já está com nós aqui desde antes desse prédio existir. Então, e o título do projeto ficou Cada Árvore Uma História, pois cada árvore conta a sua história. Baseado nisso, na reunião pedagógica, nós decidimos criar a Árvore dos Sonhos. Cada criança vai desenhar em uma folha o que sonha da escola este ano, o que espera encontrar na escola este ano. Vai ter passeio ao Jardim Botânico, vai ter palestras com enxertos de mudas, para as crianças aprenderem como faz, vamos conhecer a história das árvores que existem na nossa escola e vamos fazer uma arborização da nossa comunidade. Junto com a empolgação dos estudantes, vem a expectativa dos educadores em fazer um 2015 melhor que o ano passado. Para a diretora, a maior satisfação é ver a felicidade das crianças. Seja ótimo como foi o ano passado, de preferência ainda melhor, que tudo corra bem, que as crianças se sintam cada vez mais felizes dentro da nossa escola e que eles possam aprender bastante, crescer enquanto pessoas. Tchau, tchau. Tchau, tchau.